Tá rolando aqui em Natal uma versão da Campus Party e a Campus Party é um evento que sempre me entusiasma muito. Eu sempre encontro pessoas interessantes, com ideias interessantes e esta é a primeira vez que o evento acontece aqui em Natal. Eu tô indo lá dar uma palestra e também conversar com pessoas que estão criando startups, elas têm ideias de produtos e serviços e acham que o design pode ajudá-las a desenvolver um produto melhor. Eu tô muito curioso pra ir ver as coisas que eu vou encontrar lá e é pra lá que eu tô indo agora. Olha só, acabei de chegar aqui, olha como tá interessante. Céu azul, mar ali, logo atrás e aqui do outro lado tá a Campus Party. Eu acho que é a primeira Campus Party de frente pro mar do Brasil. Uma das coisas que eu mais gosto da Campus Party é que a Campus Party não é um evento de design, mas as pessoas estão aqui pensando sobre o futuro das cidades, pensando em soluções de problemas que elas vivenciam. Então o design tem muito a ver com isso. E às vezes essas pessoas precisam conhecer mais o design pra que aquilo possa ajudá-las a criar um produto, uma solução ainda melhor. Então eu acho que isso aqui, mesmo não sendo um evento de design, é aqui que a vocação do design tá acontecendo. E é sempre assim, é uma vibração muito legal. O melhor lugar pra você obter conhecimento. Aí galera, eu adoro a Campus Party porque tem gente louca assim como eu. Um evento muito rico, muito conteúdo. E é realmente que eu tô aqui porque eu quero trabalhar com jogos, com cartas de design, mas especificamente. E tô aqui pra fazer o evento aqui, né? O melhor ponto pra começar. Então é isso. Acabou a Campus Party Natal. Até a próxima. Tchau!